Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva aí embaixo Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui deste canal Segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Kezia Superguil Oficial E deixe muito, 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 muito like porque vai me ajudar bastante No vídeo de hoje, eu não tô com o microfone, gente Porque hoje eu resolvi gravar dentro do closet De tanto Djalma falar, poxa, você me pediu pra colocar espelho Poxa, você encheu o closet de espelho Poxa, você encheu o closet disso e disse Poxa, você encheu a minha cabeça falando que iria usar o closet Então hoje eu vou gravar um vídeo, rapidinho mesmo A ideia é o seguinte, vou terminar de estragar um vestido meu Que o Hulk fez um favor de começar estragando primeiro Vou mostrar aqui pra vocês Então, amores, esse vestido aqui, ó Muito lindo Andei a apertar, ele é longo, dá pra vocês verem aí Ele nem está pegando os espelhos Aí o que acontece? Eu comprei esse vestido aqui pra me usar no começo do ano Fevereiro, segundo mês do ano No aniversário da minha avó E aí, como o Hulk ficou aqui dentro de casa Porque ele ainda era bebê e eu tinha medo dos outros cachorros Machucar ele lá fora O Hulk conseguiu aprender a abrir a porta do closet E nesse aprender, comia todas as roupas Que estavam mais baixas aqui pra ele pegar Ele acabou comendo, gente Olha só o que ele fez Literalmente, olha só pra vocês verem, ó Destruiu o meu vestido, ó Que eu usei uma única vez no aniversário da minha avó Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonaderma por vestido Tive uma brilhante ideia Como nunca mais eu consegui usar esse vestido porque ele comeu aqui embaixo Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse vestido, pessoal Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer Eu acho bonito, assim, esse vestido que deixa a pessoa, assim, tipo, meia senhora Sabe? Aqueles vestidos que ficam um pouquinho aqui, assim, abaixo do joelho Que dá pra você usar com tênis Ou, sei lá, um saltinho, sabe? Ele deixa a mulher, assim, bem lindona, poderosa Coisas da minha cabeça Ou então cortar ele aqui curtinho, né? Acima do joelho E o restante que sobrar eu posso mandar fazer uma saia pra mim também Ele tem um pano muito bom, então eu não posso desperdiçar, né? Porque o pano também tá muito caro Eu vou fazer aqui dentro Só que eu tô com um problema Com muito medo de cortar estreca errado Porque ele tem um saiote O próprio vestido, ele vê um saiote aqui embaixo Eu tô com medo de cortar super errado Vou fazer aqui improvisado mesmo Tem a minha tesoura aqui E vão acompanhando aí, gente Que já, já eu vou ver aqui o tamanho mais ou menos Gente, sério Eu espero que eu não estrago o vestido Tomara que eu não faça igual o Hulk, né? Termino de estragar ele Mas vou fazer o seguinte Vou cortar esse vestido aqui na cama E aí eu já volto com ele vestida Pra eu mostrar pra vocês como ficou Se eu não gostar do tamanho dele Aí eu corto um pouquinho mais acima do joelho Tomara que eu não corte por demais, né? Porque daí eu vou ter que emendar pano aqui Aí o trem vai ficar feio, né? Mas é isso, amores Ó, já vamos compartilhando bastante esse vídeo aí Assistam o vídeo até o final E eu espero muito que vocês gostem Bom, amores O vestido ficou assim, ó Como eu disse pra vocês Eu gosto bastante desse modelinho assim, senhora Um pouquinho abaixo do joelho Inclusive eu até tenho algumas saias minhas Só que eu não tô usando elas agora Porque como eu disse pra vocês Eu acabei ganhando bastante peso Foi uma luta pra mim conseguir vestir esse vestido Vocês não tem ideia não Mas olha só pra vocês verem Gente, olha isso aqui Tá sobrando gordura Preciso emagrecer Porque tá horrível É, eu tenho essas paranoias na minha cabeça Se eu ver qualquer banha do meu corpo já sobrando Eu não uso a roupa Só que olha só pra vocês verem, ó Eu gostei bastante do resultado, né? Ficou assim, ó Estilo bem senhora Ficou legal Só Agora é somente perder um pouquinho das gordurinhas Olha só Minhas costas parecem costas de homem, ó As banhas ficam dobrando Mas eu gostei bastante do resultado Eu acho que a mulher Pra ela se sentir bem e ser bonita Ela não precisa ser vulgar E eu achei que eu tô até confortada Coloquem aí nos comentários, amores O que vocês acharam do meu vestido Vocês acham que eu estraguei? Sei lá, eu deveria ter cortado mais curto Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou colocar um tênis e um salto E aí vocês decidem aí nos comentários Qual fica melhor quando eu decidi usar esse vestido aqui pra sair A sandália ou o salto? Mas coloquem aí nos comentários, viu? Porque a opinião de vocês é muito importante E ajuda a escolher O que combina mais com esse vestido? Um salto ou um tênis? Agora eu vou pegar aqui, ó Eu já tenho um banquinho que eu sempre deixo aqui dentro, né? Eu tenho várias altas Mas eu não sou muito fã de estar usando Vou usar esse tênis aqui, ó Mas eu tenho outros tênis também Começou um teste, né? Então eu vou colocar essa sandália Que eu sou apaixonada por sandália preta E aí a gente vai ver como vai ficar Amores, compartilha bastante esse vídeo Eu quero aproveitar aqui a oportunidade Pra agradecer o carinho de todos vocês Agradecer a você que tá se inscrevendo no canal Eu tava olhando lá Estatística do meu canal Eu percebi que o canal cresceu bastante Vamos assistir os vídeos Bora compartilhar Eu sou legal Eu sou meia louca, sabe? Que amor Ai meu Deus Tomara que vocês consigam ver, né? Eu acho assim Que a mulher quando ela tá de salto Ela fica mais poderosa, né? Ela fica assim Mais charmosa Não sei nem se tá cortando a minha cabeça Se tá pegando o corpo todo Mas eu tô aqui me achando, né? Mas se vocês estiverem vendo aqui Do pescoço pra baixo Tá bom demais E eu acredito que deve estar mostrando o pé também Ó, ficou assim, ó Tá? De salto Ai, gente, tô até com vergonha Mostrar minhas costas, né? Na verdade, tô mostrando só as banhas mesmo Aí ficou assim, ó Tá vendo? E aí, o que vocês acharam? Será que eu fico boa com a modelo? Será que eu fico boa com a modelo? Essa foto O que vocês acham, gente? Vocês acham que se eu perder peso Eu vou ser uma modelo bonita? Vou ter que aprender, né? Eu fiz um vídeo das fotos Ai, teve um seguidor meu que falou lá Você só precisa se soltar um pouco mais Pensa numa minha que tem medo de câmera Mas olha aí pra vocês verem Foi aquilo que eu disse, né, ó Uma mulher em cima do salto, meu filho Ela pisa em cima de qualquer leão Brincadeira Mas eu amei aqui, ó Fiquei bem senhora mesmo Gostei Agora eu vou colocar o tênis Pra vocês decidirem qual combina mais O que fica mais melhor de bom Com esse vestido, tá? Só um momentinho Enquanto isso Vamos continuar lá Nos agradecimentos Dos inscritos Que tão chegando agora no canal Você que é novo Você que só passou por aqui De supetão Já se inscreve A minha meta mesmo desse ano Era chegar no final do ano Com 15 mil inscritos Mas Eu vi que não vai ser possível Mas, assim Eu fico muito feliz Com o crescimento Que o canal vem tendo Eu já tenho aí Alguns projetos E se esses projetos Não se concretizar Vocês já sabem Que eu não vou ficar repetindo Em todos os vídeos Mas, bom, amores Ó, claro que não vai ser esse tênis, né? Ai, ficou legal pra mim, gente Com esse tênis, olha Bem mocinha Tipo, olha Bem blogueira, ó Show de bola Olha aí, amores O que vocês acharam, ó? Coloca aí nos comentários Pra mim O que vocês acharam Se é que vocês estão conseguindo ver, né? Porque hoje É a primeira vez, gente Que eu gravo sozinha Com a câmera pra trás Sempre eu faço tipo Estilo celta Eu coloco o celular pra frente Com a câmera da frente Aí eu fico me olhando Pra ver se não tá cortando a cabeça Se não tá cortando o pé Mas eu espero, assim Sinceramente Que vocês estejam conseguindo ver Pelo menos no espelho, ó Gostei mesmo Que vocês considerem As minhas costas Minhas gorduras Caindo Sempre achei, na verdade Que eu combino Com esse estilo de roupa Sabe, assim, ó Acima do joelho Ou abaixo Sempre gostei Até porque Gente, tô mentindo Na verdade A gente sempre foi evangélico, né? A gente cresceu na igreja A luta lá em casa É porque minha mãe Ela colocava nós Pra vestir saia Abaixo do joelho E a gente gritava A gente chorava De raiva Minha mãe queria que a gente Usasse saia Abaixo do joelho Porque nós queríamos ser o quê? Mocinha Mostrar as perninhas Os cambitos E iria ficar legal também Eita que agora O saia te enrolou Foi tudo Desde que eu tive o Pedro Eu comecei a gostar bastante Desse estilo de roupa, assim Abaixo do joelho, ó E aí só agora percebendo O quanto uma mulher É valorizada Mesmo com roupas Abaixo do joelho Ela não precisa Tá totalmente à mostra No caso aqui Eu soltar minhas costas à mostra Um pouquinho aqui Da minha gordura E o vídeo de hoje Foi esse Eu tagarelei bastante Eu só queria mostrar Aqui mesmo pra vocês Um pouquinho desse vestido Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Deixa muito, muito like Compartilhe Coloca aí nos comentários Hashtag Corta outra roupa Pra gente ver No que vai dar E aí eu pego Uma das minhas roupas aqui Que eu não uso Corto também Mostro experimentando pra vocês Se vocês gostam também De conteúdos Mostrando looks Calçado e tal Montando looks Vocês deixem aí nos comentários Também porque eu vou pegar Um monte de pouquinho De roupa que eu tenho E vou tá vendo aí Fazendo um vídeo Bem legal pra vocês Tá bom, amor? Espero muito Que vocês tenham gostado E eu espero vocês Até o próximo vídeo Beijos Fui Fui Tchau 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 Tchau